É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão No bequinho estreito, no bailão da goinha No bequinho estreito, no bailão da goinha Ela vai tacar, vai zagar a bucetinha No bequinho estreito, no bailão da goinha No bequinho estreito, no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a funcetinha Ela vai tacar Amba pau, 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 pau Amba pau, 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 pau No bequinho estreito, não vai dar goinha No bequinho estreito, não vai dar goinha Ela vai tacar, vai sacar a funcetinha Ela vai tacar, vai sacar a funcetinha No bequinho estreito, não vai dar goinha No bequinho estreito, não vai dar goinha Ela vai tacar, vai sacar a funcetinha No bequinho estreito, não vai dar goinha No bequinho estreito, não vai dar goinha Ela vai tacar, vai sacar a funcetinha Ela vai tacar Lamba pau Lamba pau 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 Lamba pau 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 No bequinho estreito Não vai na dragoinha No bequinho estreito Não vai na dragoinha Ela vai tacar Vai sargar por centina Ela vai tacar Vai sargar por centina